Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Olá galera, estou aqui, estamos fazendo um piso vinílico aqui numa sala de estética e o cliente pediu uma cor em cerâmica, fizemos o controle do rodapé, como ele pediu e ficou assim olha que bacana que ficou esse piso vinílico aqui, ela pode usar em uns 10, 15 anos tranquilo, não arrastando o lado de não rasgar aí a questão do piso vinílico é fácil de limpar, não é só um paninho, um querosene quando esse local aqui ele é alugado, quando for entregar o imóvel, o cliente pode arrancar passa solvente dele ali, tira toda cola e entrega o imóvel zerado de novo mas a ideia disso aqui, que eu quero passar para vocês, que pode colocar na cerâmica, não precisa beneficiar tanta cerâmica se ela vai entregar o imóvel então fica desse jeito, a cor ajuda muito, a cor ajuda muito para não ficar os detalhes da cerâmica então está aqui o resultado, acabarei de perfil lá, já com o rodapé de mané, com a desandar e os rodapé do próprio piso vinílico que a gente fez vamos fazer um partinho pequenininho, quer fazer um partinho lá, falar para a gente que a gente está ouvindo se inscreve no canal, compartilhe curto e vamos mandar mais vídeo esse piso aqui foi feito em cerâmica, mas ele pode ser feito em assoalha, só não pode ser aplicado em chão bruto áspero, ele não pega que como o piso vai colar, a cola não aceita em chão áspero, então tem que se queimar, deixar em cima ou cerâmica ele aceita, também madeira, em cima de outro piso também ele aceita eu vou até aqui no outro quadro que a gente fez, que a gente colocou em cima de outro piso vinílico aqui já tinha um piso vinílico, olha aqui, ele aceitou de boa bacana pessoal, compartilha o vídeo aí com a galera, vai se inscrever no canal para trazer mais vídeos um abraço, valeu